Boa noite, salve, salve, tá piscando, tá gravando, boa noite, boa noite, salve, salve, quem vos fala aqui é Kleber, Kleber Atala, Klebão do XJ, tiozão do XJ, isso aí, irmãos. É isso aí, XJ na atividade, vamos embora, não tem parte elétrica nenhuma por enquanto, não temos faróis, nem pisca nem nada. Braba, hein, é isso aí, parabéns Renato Garcia, 11 anos de canal, não é pra qualquer um não, pra mim e pra você. Só aí moleque, parabéns, parabéns, sou seu fã porra. Como é que é fodido, fodido, fodido. Não, 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 não. Aí sim, mano. Amanhã, Uber Escolar, Patrulha Canina. Não, 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 não. É, igrejas lotadas. Então, a moto parece que falta um pouco de acerto na desaceleração dela. Vai, porra, mano. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. XJ na atividade. Porra, não, 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 não. É, 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 é do abrigo. Ai, porra XJ, parabéns Parabéns, Roberto Parabéns, Saulo Parabéns, Batata Parabéns, Rodrigo Missa O negócio aqui tá louco, hein, mano Que porra que é essa E estamos testando um escapamento Fizemos ele na pintura Eletrostática, vamos ver o resultado Opa Estamos sem velocímetro He, he, não tem nada legal de partir lá Só aí, filhotes Vamos aí no abastecimento Vamos ver, Paulo R$ 4,59 Barato Barato demais É isso aí, pessoal Redzone Não, Autozone Não é Redzone Autozone Fala, meu querido R$ 50,00 de V-Power R$ 50,00 de V-Power C'est lá que vai caber XI, vai, né Tá bom É cartão É só aí, valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo É só aí